Aquele jogo bonito que eu gosto, esse mesmo, cara. Vamos lá. Aê. Chama de novo. Já fui. Certeiro, bora. Da virada, vamos. Ali. Da virada, vamos. Olha, ele nem quer se enroscar, tá vendo? Ali. Ele não quer ficar perto. Aê. Deixa aberto, não vai passar. Não vai passar, como é que vai passar? Aê, aê, aê. Aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. 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 Aê.